Miniboy, 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 Miniboy Então toma toma, a sequência de pica vai se posicionar e tu senta por cima, fica tranqs Cê passa pica, fica tranqs Joga o bucetão pros terroristas, fica tranqs Então toma toma, a sequência de pica vai se posicionar e tu senta por cima, fica tranqs Cê passa pica, fica tranqs Joga o bucetão pros terroristas, fica tranqs Cê passa pica, fica tranqs Fala como é que ta ai dentro da favela Fala como é que ta o movimento na favela Tem muita novinha Jogando no chão perereca Tem muita novinha Jogando no chão perereca Tem muita novinha Jogando no chão perereca Olha o funk do momento Sem nem te dizer o quanto ta pesado Tu quebrou a balança Aí não dá Aí não tem jeito Aí não tem jeito Aí não tem jeito Obrigado.